Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado chinelo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber todas as notificações quando postarmos um vídeo novo. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Vamos então aos nossos materiais? Para fazer este lindo chinelinho, nós utilizamos cristais azuis. Os cristais são tamanho 8, tá gente? As pérolas também tamanho 8, pérolas do tamanho 4. Essa agulha pode ser a 8 ou a 9, alicate, tesoura e o fio de nylon 035. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Nós vamos começar colocando uma linha na agulha. Ponho uma pérola número 4. Vem aqui, próximo do fim do meu fio. Vou fazer 3 nozinhos. 1, 2, 3. Apertei bem. Aí, eu vou colocar mais uma pérola número 4. Passa esse fio aqui dentro dessa pérola número 4. E esse fio menor aqui, eu vou cortar. Agora, eu vou colocar uma 8. Duas pérolas 4. Uma 8. Põe, uma pérola número 4. Vou colocar uma 8. Duas pérolas 4. E uma 8. Põe, uma pérola número 4. Aí, eu vou colocar uma 8. Duas pérolas 4. E uma 8. Põe, uma 4. Uma 8. Duas pérolas 4. E uma 8. Duas pérolas 4. Uma 4. Novamente, uma 8. Duas pérolas 4. E uma 8. Mais uma 4. Agora, eu vou colocar uma 8. E agora, vai ser diferente. Então, ó. Tudo aqui foi igual, né? Só o comecinho que eu pus duas pérolas. Vai ser essas duas do começo. Aí, eu tenho 8. Duas 4s. 8. Uma 4. 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 Tá? Então, a gente fez uma sequência, certo? Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 3 pérolas 4. 3 pérolas 4. Vou voltar na pérola do meio. Pôr mais uma pérola 4. Aí, eu ponho uma 8. E uma pérola 4. Ó. Essa é a parte do meio do nosso chinelo. Aí, eu vou continuar a partir daqui fazendo tudo igualzinho. Eu vou fazer uma cópia, ó. A partir dessa pérola 4 aqui, ó. Eu vou fazer uma cópia do que está aqui. Então, aqui tem uma 8. Então, eu ponho 8. Aí, depois, duas pérolas 4. Depois, uma 8. Aí, essa aqui, uma 4. 8. Duas pérolas 8. Não. 8. Duas pérolas 4. Uma 8. 2 pérolas 4. Uma 8. Certo? Essa é a mesma dessa. Essas duas são essas duas. Essas duas são essas duas. Aí, eu ponho uma 4. 8. Duas pérolas 4. E uma 8. Uma forma também, se você quiser saber se está indo para o caminho certo, né? É juntar aqui, ó. Para ver onde é que está. No caso aqui, ó. Falta uma número 4. 1 a 8. 1 a 8. 2 a 4. 1 a 8. Aí, eu vou pôr uma 4. 1 a 8. 2 a 4. 1 a 8. 1 a 8. E aí, ó. Só faltam essas duas aqui do final. Então, eu vou vir aqui. Coloco as duas 4. Que é o tamanho da tira. Certo? Vai dar o tamanho certinho. Esse é um 37 e 38. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Eu coloquei duas aqui no final, né? Eu vou voltar nesta. Ó. Volto nesta. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou colocar uma pérola 4. Uma 8. Só isso. Pego 4 pérolas 4. 4 pérolas 4. Vem até lá embaixo. Aí, eu vou pegar e vou passar de frente pra trás nessa primeirinha pérola 4 aqui, ó. Depois da 8, tá? Ficou assim. Pego uma pérola 8 e uma 4. Aí, o que que eu vou fazer? Eu pulo essa 8, essas duas 4 e essa 8. Passo nessa 4 aqui, ó. Só nela. Certo? Ó como ficou. Ficou assim. Aí, agora, eu vou colocar 7 pérolas 4. 3, 6, 7. Deixo essa aqui e volto nessa pérola. Na segunda. Aí, eu vou colocar mais 5 pérolas 4. 2, 1, 3, 5. O que eu faço? Pulo 8, as duas 4 e esse 8. E venho na próxima. Só nela. Ó como fica. Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer nessas aqui, ó. Eu vou colocar uma 4. Uma 8. E desço. Aí, eu vou colocar 4 pérolas número 4. Venho aqui, passo na primeira que eu coloquei, ó. Essa aqui. E puxo. Opa. Opa. Ponho uma 8. E uma 4. Pulo essa 8. Essas duas 4. E essa 8. E passo nessa aqui que tá só... Nessa 4 sozinha. Ó. Nessa aqui. Tá? Ó como tá ficando. Aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui. O que que eu faço? Ponho 7 pérolas. 7. Puxo bem. Aí, eu vou deixar a penúltima. E vou voltar na última. Agora, eu ponho 5 pérolas. Pulo a 8. As duas 4. A 8. E venho nessa 4 sozinha. Certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Esse que eu repeti, ó. Fiz aqui. E repeti aqui. Vou fazê-lo aqui. Então, vamos lá. 1, 4. 1, 8. E 4 pérolas 4. Passo na primeira. Ponho a 8 e a 4. 1, 4. Certo? Vou pular 8. Essas duas 4. Essa 8. E passar nessa 4 sozinha aqui. Aí, eu faço assim. Aperto e puxo. Pra ele poder ficar certinho. Olha que gracinha que já tá ficando. O que que eu vou fazer? Agora, eu vou passar o cristal que vai dar o destaque. Que vai dar a diferença aqui. No caso, o meu é um cristal azul. Esse cristal azul. Ó. Aqui, tá vendo? É o meu Vzinho, né? Do chinelo. Então, dessa pérola 4, eu vou passar aqui nessa pérola 4. Só nela também, tá? Ó. Só nela. E aí, ele vai unir dessa forma, assim. Então, agora, vou fazer a mesma sequência, tá bom? E aí, eu volto com vocês. Bom, pessoal. Terminei os dois lados. Chegando aqui no fim. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Como meu fio tá curto. Eu vou fazer um arremate. Aí, eu dou uma voltinha. Ó. Passo dentro dela. Dois arremates. E, novamente. Três. Vem aqui nessa última pérolazinha. E vou cortar. Aí, agora, eu vou pegar o fio pra fazer a próxima parte. Então, venho aqui. Antes dessa pérola 8, né? Da primeira 8 aqui. Vou fazer meus nozinhos. Três. Dois. Três. Puxei bem. Aí, eu vou jogar ele aqui dentro da minha pérola 8. Esse fio menor. E o maior também. Vou puxar um pouquinho pro nó ficar escondidinho. Muito bem. Agora, eu vou pegar o fio menor e vou cortar. Então, agora, nós vamos continuar o nosso trabalho aqui com a mantinha. Eu vou vir aqui. Vou passar por todas essas pérolas até chegar nessa aqui. Então, passo aqui. Vou passar aqui até chegar no meio. Aqui, ó. Certo? Aí, eu vou vir pegar uma pérola 4. Um cristal azul. E mais uma pérola 4. Ó. Pérola 4. Esse é o azul. Pérola 4. Aí, eu vou vir aqui. E passo nessas do meio. Certo? Ó, como ficou. Aí, eu vou voltar nessa daqui. Na 4. No cristal e na 4. Certo? E aí, eu volto nessa segunda pérola 4. Na 8. E vou seguir pro próximo. Ó, aí, eu ando essa 8. A 4. Esse conjuntinho aqui, eu ando todo. Vou pro próximo. Ainda não é um coração, mas ele vai se formar um coração. Onde eu tô colocando esses cristais. Menos o do meio. Do meio não é um coração também, não. Mas, onde eu estou colocando agora, os cristais, ele vai formar um coração. Então, aí, ó. Eu venho aqui na 8. Na 4. Desse do biquinho que eu fiz. Aí, eu vou pegar uma pérola 4. 1 cristal azul. E uma pérola 4. Certo? Vou vir nessas duas aqui. Volto nessa aqui, ó. Nessa segunda. Na 4. No cristal e na 4. Ó. Na 4. No cristal e na 4. Voltamos. E aí, eu venho nessa aqui. E na 8. Certo? Ó. Como está ficando. Agora, nós vamos passar. Só passar, né? Nesses aqui, a gente só vai passar. Aqui tem uma coisinha que a gente vai fazer, ó. Eu vou passar aqui. Passei aqui, eu vou passar agora aqui, ó. Nessa 4 e na 8. Vou sair na 8 aqui. Certo? Saímos. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 6 pérolas 4. 3, 6. E vou vir na 8 de cá, ó. Vou passar aqui tudo de novo. Ó. Tá vendo, ó? Saiu dessa 8 e veio aqui. Aí, eu agora vou... Continuar aqui. Pra ir pro próximo coraçãozinho. Próximo biquinho aqui. E... Aí, a gente já sabe como é que é, né? Vou pegar uma 4, um cristal e uma 4. Desço nessas duas aqui. Aqui. Volto nessa aqui. Na 4, no cristal e na 4. E vou me encaminhar para o próximo. Esse aqui é o meu último, né? Coraçãozinho. Ainda não tá o coração porque a gente não fez a parte de cima. A gente ainda vai fazer a parte de cima. 4, cristal e 4. Passo nessas duas aqui. E... Volto nessa segunda 4. 4, cristal e 4. Opa. Bom. Aí, eu vou passar nessa 4 e nessa 8 aqui, gente. Por quê? Porque agora a gente vai voltar fazendo a parte de cima do coração. O que que eu vou fazer? Onde tá o cristal é onde eu vou fazer um coraçãozinho. Tá quase um coração. Eu tenho que tá na frente, não atrás. Então, eu vou passar aqui. Vamos lá. Vamos até o fim. Que aí eu vou lá e vou voltar. Bom. Essa última não tá passando. Porque ela já tá bem fechadinha. Então, eu vou simplesmente... Eu passei nessa 4, eu vou voltar na 8. Que aí ela vai travar pra mim o fio. Tá? Então, aí agora eu vou voltar aqui. Que eu vou trabalhar só o coraçãozinho de novo. Tá? Aqui. Tá? Estamos aqui na primeira pérola 8 do coraçãozinho. Tá vendo? Eu vou pegar 4 pérolas número 4. Vou passar de volta aqui na 8. Passo nas duas 4 e nessa 8. Ó. Voltei aqui, passei nessas duas 4 e na 8. E aí ele forma essa parte de cima do coração. Vou colocar mais 4 pérolas 4. Volto na 8. E aqui eu vou até o próximo coraçãozinho. Só caminhando. Chegamos nesse próximo 4 pérolas 4. Passo aqui de volta na 8. Nessas duas pérolas 4. E nessa pérola 8. Novamente, 4 pérolas 4. Ó. 4 pérolas 4. Passo de novo nessa 8. E aí a gente vai caminhando pro próximo coraçãozinho. E assim nós vamos fazendo toda a volta dele. Quando chegar aqui no fim, eu mostro pra vocês como ficou. Já fiz todos os coraçõezinhos. Eu vou vir aqui. E vou fazer um nozinho de arremate. Um. Ah, eu acho que eu vou vir aqui, ó. Vai ser melhor. A gente vai fazer... Um nozinho de arremate. Um. Dois. Três. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Caminhar um pouquinho, né? E aí, eu posso cortar. Então, vamos agora aplicar essa mantinha no chinelo. Cortei a minha linha. Cortei a minha linha. Coloquei em cada ponta uma agulha. Aí, eu vou vir aqui. E vou centralizar. Eu puxo pelas duas agulhas. Centralizei. Deixo uma pra um lado. E a outra vai vir aqui pro outro lado. Vou pegar aqui o meinho, que é esse aqui. Vou colocar aqui. E aí, eu vou prender primeiro o cristal. Passo no cristal. Vou ver onde é que eu quero fixar esse cristal. Vou fixar aqui. Então, venho aqui do lado. O cristalzinho tá preso aqui. Aí, vou prender essas duas pérolas aqui. Então, se eu vou prender essa... Volto aqui próximo de onde eu desci. Caminhei com o meu fio lá na parte de cima, tá, gente? Pra não ficar muito fio embaixo. Então, eu vou prender aqui essa pérola. Número oito. Aí, eu vou vir aqui, ó. E vou prender essa pérola aqui. Eu vou vir aqui. E vou fazer ela chegar na borda. Ó. Ela vai pegar bastante pedaço do chinelo. Pra poder vir aqui. Ó. Pra não rasgar. Vou prender agora essa aqui. Então, eu vou vir aqui. E aí, agora, eu vou prender essa oito aqui. E aí, agora, eu vou prender essa oito aqui. Vou prender esse cristal azul. E aí, agora, eu vou prender esse cristal azul. O cristal azul tá bem na beirinha, né? Então, eu vou prender aqui, mas aí, eu vou lá pro meio, ó. Na diagonal. E agora, eu vou prender essa oito. Então, ó, eu prendi essas duas oito, essas duas oito. Essas duas oito e esse cristal. Então, agora, eu vou prender essas duas oito e essas duas. Essas duas e o cristal. E mais essas duas oito. Quando eu terminar, eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, preguei toda essa parte aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou pregar essa parte aqui. Se tiver com muito nó, você pode simplesmente prender ele assim, ó. Daqui, eu passo aqui, prendo aqui. Esse meu aqui não está com muito nó. Do outro lado, eu fiz assim. Aqui, como não está com muito nó... Isso tá muito juntinho. Vou prender daqui pra cá. Ah, tá, tá aqui. Pronto. Aí, eu vou prender aqui. Vou subir aqui próximo de onde eu desci. E aí, eu vou vir aqui e vou fazer os meus nozinhos. Ó. Formou uma argolinha. Dou uma voltinha. Um nozinho. Novamente. Dois. Dois. Três. Certo? Aí, eu vou passar aqui nas minhas pérolas. Estou caminhando aqui. Caminhei um pouquinho. Puxei. E vou cortar bem rente aqui. E aí, está pronto o nosso chinelinho. Ele é bem delicado. Estão vendo os coraçõezinhos aqui. Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que tenham gostado. E até uma próxima. E aí, eu vou passar aqui no próximo. E aí, eu vou passar aqui no próximo.